E agora uma boa notícia para os produtores rurais de Arasatuba. Ainda dá tempo de participar do Circuito de Negócios Agro 2022. Uma agência móvel do Banco do Brasil está na cidade para dar orientação e financiar investimentos no agronegócio. A agência móvel do Banco do Brasil está estacionada na Praça Olímpica em Arasatuba. O horário de funcionamento é das 9 da manhã às 5 da tarde. O objetivo é levar oportunidades de negócios para os produtores rurais e movimentar a economia do município. O Circuito de Negócios Agro é uma parceria do Banco do Brasil com as prefeituras e deve percorrer 60 mil quilômetros até o fim do ano. Além de oportunidades de crédito para investimentos, também são realizadas palestras para divulgar conhecimentos técnicos e boas práticas no campo.